Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e eu vou falar hoje sobre como conseguir clientes de consultoria. Esse foi o tema que vocês escolheram, então se você tem dúvidas sobre esse assunto, já vai me mandando aqui, porque aí a gente já vai respondendo, já vou te orientando, direcionando, pra que essa questão não seja mais um problema pra você. Tá, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Dani, Lobelha, eu acho, Emily, Kari, Carlise, quem mais? A Misha, Mishaela, Dani, Lu, Mayara, Angélica, Wanila, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como conseguir clientes de consultoria. Nutrispec também tá aqui. Você tem essa dúvida? Tem dúvida sobre como conseguir? Já me manda aqui no chat. Vamos bater um papo hoje, quero mais a interação de vocês comigo hoje no meio-dia. Lou Medina também tá aqui, Juliana, Priscila, Giovana. Olha aqui a minha chará, Mayara. Meu sonho, viver de consultoria. Fiz seu curso aí, DC, e amei. Que legal, Mayara, saber que você já fez um curso com a gente. Ele é um curso que vai te dar os conhecimentos sobre a legislação, né? Acho interessante você também vir pra imersão, tá? Você aprender o passo a passo do processo, ter as ferramentas, as estratégias pra poder atuar, tá bom? Se você gostou do curso RDC, você com certeza vai amar a imersão, que é o nosso curso completo de consultoria, tá? Mafê tá aqui. Jolie também, Giovana. A dúvida da Giovana é super interessante. Como chegar até o empresário pra conversar? Não existe, gente, uma regra pra isso. Uma palavra mágica, uma frase que você vai usar com todos os clientes e que vai funcionar perfeitamente. Ah, se eu falar isso, se eu chegar dessa maneira, eu vou conseguir fechar o meu contrato. Não é assim que funciona, tá? O que a gente recomenda, né, é você saber se conectar com o cliente. Mostrar pra esse cliente que você entende as dores dele, que você sabe como isso tira o sono dele, como isso atrapalha ele, como isso o incomoda. E que você é uma profissional que pode ajudá-lo a resolver esses problemas. Acabar com isso que tá tirando o sono dele, que tá atrapalhando o crescimento do negócio dele, entende? Então, essa conexão com o cliente é o que faz diferença. A abordagem, ela não pode ser uma coisa engessada, uma coisa muito formal, uma coisa muito só de apresentação. Ah, eu sou consultora, eu faço isso, toma o cartão. Não é dessa maneira, tá? Esse tipo de abordagem é uma abordagem muito seca, se eu posso dizer assim. E que mais afasta o cliente do que aproxima. Por quê? Porque muitos clientes, apesar de saberem o que é consultoria, no sentido de que existe um profissional que pode ajudá-los, hoje isso tá muito mais claro pro cliente, graças a Deus, porque quando eu comecei, não era assim. Hoje os donos de estabelecimento têm muito mais consciência. Por exemplo, ontem mesmo eu recebi aqui no meu direct, é assim, é, estou precisando de uma consultoria pro meu restaurante. Restaurante, é, do Rio de Janeiro, uma coisa assim. E aí eu falei, olha que interessante, né? Eu tava falando disso pros alunos na aula de ontem e já apareceu uma pessoa perguntando aqui no direct. Então, os donos de estabelecimento já sabem o que é a consultoria. Eles já sabem que precisam desse profissional. Mas, muitas vezes, eles não entendem os termos que a gente usa técnicos pra falar do nosso trabalho. A nossa apresentação pro cliente é muito mais focada no como o processo vai acontecer, em vez de focar na solução, no benefício que ele vai ter em nos contratar. Entende? Então, acaba que a gente, em vez de conectar o cliente, mostrar pra ele que a gente sabe como ajudá-lo, a gente repele, porque a gente fala de manual, de pop, a gente fala de ficha técnica, a gente fala de boas práticas. Isso não faz muito sentido pra eles, né? Na nossa aula de ontem, que foi o nosso treinamento, minha primeira consultoria de alimentos, eu ensinei uma estratégia que chama AIDA. Atenção, interesse e desejo e ação. Se você tem como anotar aí, anota isso. Atenção, interesse e desejo e ação. Se você não viu a aula ontem, super recomendo que você veja, tá? Por quê? Porque a gente falou sobre essa estratégia com muito mais detalhes do que eu vou falar agora. Mas eu quero trazer esse direcionamento pra você, porque esse é um tipo de estratégia que não é engessada, porque vai te permitir seguir uma sequência, mas não de uma forma que vai ser sempre igual, porque você vai adaptar essa sequência de acordo com o tipo de cliente que você tá falando e conforme ele vai te respondendo. Mas o seu primeiro contato com ele vai ser falando do que você resolve. Eu ajudo na redução de desperdício, ajudo estabelecimentos a vender mais, a lucrar mais, a ter uma equipe mais produtiva. E mesmo que você trabalhe com boas práticas, as boas práticas proporcionam pro cliente tudo isso. Os meus alunos da imersão sabem exatamente isso. Como mostrar pro cliente como um processo de boas práticas ajuda ele a ter lucro, reduzir prejuízo, ter uma equipe mais produtiva, né? E ter sucesso com o negócio dele, implementando boas práticas. As boas práticas não servem só pra atender a fiscalização sanitária, mas muitas vezes quando a gente tá falando dela pro cliente, a gente foca nisso. E se isso não é a principal necessidade do cliente naquele momento, ele não te contrata. Então, a forma de você se conectar é na dor que ele tem ou na melhoria que ele quer implementar. Falando quais são as soluções que você oferece, usando palavras que geram conexão com esse cliente, todo dono quer lucro, todo dono quer vender mais, todo dono quer reduzir prejuízo. Essas palavras, eles entendem. Conseguem compreender? Tá fazendo sentido pra você o que eu tô falando? Me responde aqui. São termos que eles entendem e que o nosso trabalho proporciona pra eles. Então, a forma de se conectar é falando a língua do cliente. Fazendo com que ele entenda o nosso trabalho a partir do ponto de vista dele. E que ao entender o nosso trabalho, ele entenda que a gente pode ajudá-lo. E se isso faz sentido pra ele, ele vai ter interesse em nos contratar. Então, a atenção do cliente é justamente nessa conexão. Eu falar pra ele a língua dele e ele entender que aquilo tá fazendo sentido porque é o desafio que ele tá passando. Depois, o interesse é fazer perguntas que vão mais a fundo nessas dores. Por exemplo, se ele tá falando que... Se a gente falou que ajuda ele com prejuízo e ele se interessou, a gente pode falar assim, como que você controla as perdas no seu estabelecimento? Você sabe quais são os setores que te geram mais prejuízo? Porque o consultor que sabe trabalhar com redução de desperdício, ele sabe fazer essa análise e ele sabe, então, apontar pro dono quais são os setores ou processos que geram mais perdas e sabe trazer as padronizações, os treinamentos, as adequações, de fato, que vão eliminar esses problemas. Então, você entende que se eu estou bem preparada, se eu sei realizar o serviço, eu vou fazer perguntas que vão direcionar o meu cliente a ter interesse nessa solução que eu ofereço. Então, eu vou perguntar pra ele, como que você controla desperdício? Qual o setor que gera mais desperdício? Você sabe qual que é o prato do seu cardápio que te dá menos lucro? Entende? E aí, ele pode pensar e falar assim, nossa, eu não sei. E ele já começa a se interessar pelo meu trabalho porque ele não tem respostas, muitas vezes, pra essas perguntas. Ou ele não sabe, de fato, controlar isso. E aí, você começa a despertar o desejo nele quando ele fica interessado em saber como você faz isso. Porque, nossa, eu realmente não sei qual prato que me gera mais prejuízo. E se é o prato que eu mais estou vendendo? Ou, nossa, eu realmente não sei controlar as perdas. Eu não sei em qual setor do meu estabelecimento tem mais perda. Eu não estou tendo nenhum controle a respeito disso. E aí, ele vai querer saber, tá, mas tudo bem. Como que você faz isso, então? O desejo é exatamente quando o cliente nos pergunta como a gente faz. E aí, você vai falar da consultoria. Eu sou consultora de alimentos. Eu trabalho com esse tipo de serviço. Nesse serviço específico, que foi o que você mais se interessou, eu vou te ajudar com isso, 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 isso. E você vai, então, reduzir esse, esse, esse problema. No final do processo, você vai ter esse, esse, esse resultado. Consegue entender? Eu não fiquei falando que o processo vai ser de um ano, com visitas semanais, com duas horas de duração, que eu vou fazer documentação pra ele. Quando a gente contrata um prestador de serviço, gente, a gente quer saber a solução. A gente não quer saber como ele chega na solução. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você contrata aí um... O técnico que vai instalar a internet na sua casa. Você não quer saber como que ele vai fazer isso. Se ele vai passar um fio ali pra ali, se ele vai ter que fazer um buraco na parede, se ele vai mexer na sua tomada. Você quer a sua internet funcionando assim que ele sair da sua casa, não é mesmo? Então, é isso. A gente não tá preocupado com como o processo vai acontecer. Isso a gente explica pro cliente no alinhamento de processo. Como eu ensino pros alunos da imersão, que é um dos primeiros passos depois que a gente fecha o contrato, tá? Agora, nesse momento que eu estou despertando nele o interesse em me contratar, eu vou falar de solução. Como o processo vai ser executado, não é nesse momento que a gente trata. Entende? Então, o que eu quero trazer pra vocês, não existe uma fórmula engessada, como chegar no cliente, que foi a dúvida da colega. Mas, existem formas de despertar nesse cliente o interesse em nos contratar. Falando de benefício, fazendo perguntas poderosas, estratégicas, que vão direcionar essa conversa pra solução que eu tenho pra oferecer. Então, você, quando visita o cliente a bordo, você precisa conduzir essa conversa. Porque nessa condução, você vai trazer o cliente pra essa consciência dos problemas que ele tem, pra essa necessidade que ele tem de resolver os problemas, e ele já vai enxergar em você uma pessoa que sabe o que está falando e sabe o que vai fazer pra trazer essa solução pra ele. E aí, quando vocês me perguntam pra mim, que tem essa dúvida, né? Falam pra mim, que vocês querem aprender como conseguir clientes, a minha pergunta pra você é se você conseguir o cliente, porque eu te ensinei aqui uma técnica, você pode, inclusive, sair agora e ir no estabelecimento perto da sua casa e já testar, já treinar essa técnica com alguém. Se do lado da sua casa tem uma padaria, vai lá e faz isso que eu falei. Tem um restaurante aí perto? Vai lá. Tem uma lanchonete? Pode ir lá e testar essa técnica. Porque se o seu problema, de fato, é como conseguir clientes, eu já te dei uma técnica que você pode testar. Agora, se você conseguir esse cliente, você sabe realizar o processo de consultoria? Essa é a minha pergunta pra você. Porque se o seu único desafio é conseguir clientes, eu entendo que você sabe fazer o resto. Mayara, acabei de fechar um contrato. E agora? O que você vai fazer? Você sabe analisar o cliente? Você sabe relatar pra ele o que você analisou e o que você identificou? Você sabe fazer todo o planejamento do processo? Com prazos, responsáveis, passo a passo? Você sabe definir um cronograma de adequação? Me responde aqui se você sabe. Tá? Eu vou responder a dúvida da colega aqui da vigilância. Nesse mês, a Vigilância Central está fazendo inspeções na minha cidade. Seria uma oportunidade de abrir as portas para a consultoria de alimentos? Aproveitar essa preocupação dos clientes? Com certeza seria uma oportunidade, tá? Você tem que aproveitar que eles estão visitando e você também visitar e divulgar o seu trabalho. Quantos estabelecimentos da sua cidade sabem que você é consultora? Se você está começando, acredito que nenhum ainda. Então agora é hora deles te conhecerem. E gente, não é WhatsApp, não é Instagram. É visitar. Começa pelos do seu bairro, pelos da sua rua. Vai para o bairro seguinte, vai para o centro, divulga o seu trabalho. Quando os clientes te conhecem, você é uma prestadora de serviço como consultora. Então quando os clientes te conhecem, a chance de ele te contratar é muito maior do que de uma pessoa que chamou ele pelo WhatsApp. Entende? Porque nós, como clientes, nós somos assim para a prestação de serviço. Se eu vou comprar, gente, um liquidificador, uma batedeira, um celular, eu vou na internet, eu mesmo compro, eu não preciso nem de um vendedor me atendendo. Agora, para a prestação de serviço, o nosso comportamento é diferente. Eu confio muito mais em alguém que falou comigo no olho, que sentou, me explicou, me orientou, entendeu os meus problemas e me orientou, do que uma pessoa que me chamou no WhatsApp com uma mensagem que eu nem sabia que a pessoa tinha meu WhatsApp, ou entrou no meu Instagram, nem sei quem é essa pessoa. Entende? Então cuidado com essas abordagens que são mais confortáveis, mas que nem sempre são as mais eficientes. A gente usa a rede social, sim, mas sempre associada a visitas presenciais. Porque aí, se eu chamar esse cliente no Instagram, no WhatsApp, ele já me conhece. Eu não sou uma pessoa desconhecida para ele. Gente, estou entregando para vocês aqui conteúdo de imersão, hein? Estratégia de abordagem, essas sacadas de como fazer. Então, assim, só para você ter uma noção de como que na imersão a gente é bem específico em ajudar os nossos alunos a consigam os clientes dele. Não sei, já digo que não sei nem começar pelo contrato. Como fazer um contrato? Pois é, Maiara, o contrato é super importante. Todo consultor precisa saber fazer contrato, mesmo que o serviço seja simples, um treinamento, que seja algo assim super pontual, tem que ter contrato. Toda prestação de serviço tem contrato. Por quê? Porque é a forma como você e o cliente acordaram esse serviço e ambas as partes vão cumprir com o seu papel em relação a esse serviço, tá? Na imersão a gente ensina como elaborar o contrato e antes do contrato, como precificar o seu serviço, que é a informação que vai no contrato. Como estruturar o processo de consultoria, como que você realiza a consultoria passo a passo. Então, você entende que o seu maior desafio não é conseguir cliente? Porque se você consegue o cliente e não sabe realizar a consultoria, o que você vai fazer com esse cliente que você fechou o contrato? Então, além de saber fechar contrato, gente, fechar clientes, ser contratada para ser consultora, você precisa saber executar a consultoria. Você precisa saber entregar o resultado que o seu cliente está esperando do seu trabalho. É igual o técnico que vai ligar a internet na sua casa. Ele tem que saber instalar a internet porque é isso que você está esperando dele. Foi para isso que você contratou ele. Entende? Então, Mayara, já te convido a fazer parte da imersão. As inscrições estão abertas. Nós liberamos, além de todo o conteúdo da imersão, as mais de 100 planilhas e documentos que a gente já libera para você, aluno da imersão. A imersão é um curso reconhecido pelo MEC, um curso de extensão universitária, que por si só já vai dar um up no seu currículo, mas além disso, vai te preparar para ser consultora de alimentos. Você vai receber, ao se inscrever na imersão, acesso a mais dois cursos, um treinamento pronto para você aplicar no cliente, com todos os slides, todas as explicações para você só ir lá e realizar o treinamento. E também mais seis treinamentos com certificado que vão te ajudar a ser uma consultora diferenciada, a ter um negócio de consultoria bem estruturada. A gente vai falar de muitos assuntos esse ano com os nossos alunos da imersão para que eles se tornem cada vez mais preparados, consultores preparados. Eu quero preparar vocês esse ano para serem os consultores que o mercado está buscando, que o cliente quer contratar. Você não vai ser mais um consultor. Você vai ser o consultor que o cliente quer contratar. Então, Mayara, já te convido para a imersão. Para quem está aqui também, Elisângela também não sabe, então vem para a imersão. Para quem tem interesse em estar com consultoria, eu já sou consultora, porém ainda tenho dificuldade. Maria Francisca, vem para a imersão. Se você não é aluna da imersão, ainda vem. Porque se está com dificuldade, gente, tem que se capacitar, tem que aprender a fazer. As dificuldades só existem naquilo que a gente não sabe fazer. O que você sabe fazer é fácil de você fazer, não é? Se você sabe fazer uma macarronada, é fácil de fazer. Você vai lá, esquentar a água, coloca o macarrão, não é? Agora, se eu falo para você fazer um prato que você nunca fez, você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque você não sabe fazer. A gente só tem dificuldade, gente, naquilo que a gente não sabe fazer. E se eu não sei fazer, eu preciso me capacitar. Eu preciso estudar. Eu preciso aprender. Então, Maria Francisca, vem para a imersão, tá? Carlise também. Nunca fiz consultoria, se quer iniciar, as dúvidas são muitas. Giovana, está esperando o quê para vir para a imersão? Na imersão, gente, vocês vão aprender do zero. E mais do que isso, eu vou acompanhar vocês. Então, conforme vocês vão estudando, vão surgindo dúvidas, vocês vão trazer para mim. Conforme vocês forem aplicando. Maiara, abordei um cliente hoje. Eu falei isso, ele falou aquilo. Eu acho que eu poderia ter melhorado nisso. O que você me sugere? Maiara, fiz essa planilha. Tá certa, dá uma olhada para mim. Maiara, e o meu Instagram? Eu faço análise de Instagram. Eu analiso proposta. Eu analiso cartão, folder. Gente, eu dou todo o suporte. Da minha parte, eu garanto que você vai aprender a fazer consultoria. Você vai ter todo o meu direcionamento, todo o meu apoio para você poder começar. Agora, você precisa vir para a imersão. Porque é na imersão que eu consigo te dar essa atenção. Porque o foco são os alunos, é o crescimento dos alunos. A gente não quer mais um aluno. A gente quer mais um consultor atuando no mercado. Esse é o nosso propósito com a imersão. Então, o meu foco é que você realmente comece a fazer consultoria. Tá? E sem dúvida. A cada visita é cobrada? Com certeza. O trabalho do consultor é todo cobrado. Você vai aprender a precificar o seu serviço. Tá, Giovana? Na imersão. E aí, você vai entender o que está incluso na visita. O que está fora. Tá? Dependendo do serviço. A gente não faz dentro da visita. Dependendo do serviço, dá para fazer. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Como vai funcionar? Você fala a imersão, Thay? Me esclarece aqui se é isso. Eu acredito que sim, né? Como é que funciona a imersão? Gente, uma excelente pergunta aqui da Thay. A imersão é o nosso curso completo de consultoria de alimentos. Ao se inscrever na imersão, você vai ter acesso a 11 módulos, que tem mais de 150 aulas para vocês assistirem. Além de todos os bônus que a gente preparou para vocês. Então, o curso RDC, o curso de delivery, o treinamento de segurança dos alimentos pronto para você já aplicar, tá? Você também vai aprender como lidar com a gestão de pessoas, que é um treinamento específico. A gestão do seu negócio. Nós vamos falar de crescimento microbiano e as doenças transmitidas por alimentos. Nós vamos falar sobre liderança, sobre atendimento e vendas. Então, a gente tem vários treinamentos que vão contribuir para você ser um consultor diferenciado, ter mais soluções, mais serviços e mais oportunidades, tá? E aí, ao se inscrever na imersão, você recebe um e-mail, com seu login e sua senha. Você já vai ter acesso aos conteúdos da trilha de aprendizado, que são os módulos e também os materiais que são disponíveis. A gente vai liberando para você no decorrer dos seus estudos, tá? Além disso, você vai saber as datas e horários dos nossos encontros quinzenais ao vivo. Assim como eu estou fazendo esse meio-dia com vocês, a gente se encontra só aqui no Instagram dos alunos. É um Instagram secreto, exclusivo dos alunos. Só está lá dentro quem é aluno. E aí, a gente vai tirar as dúvidas, vai direcionar e vocês também podem mandar dúvida para mim pelo direct, tá? Teve dúvida? Qualquer dia, qualquer hora, pode me mandar, que assim que eu estou no Instagram, estou respondendo vocês. Respondo os meus alunos em áudio, em vídeo, com foto, com o que precisar, para que fique clara a resposta e você se sinta seguro e entenda aquela questão que está te incomodando, está te travando, tá? Além disso, a gente também tem na imersão uma apostila de 180 páginas que acompanha vocês em todos os estudos. Os nossos alunos geralmente imprimem a apostila para fazer a anotação, para facilitar o aprendizado. Mas fica a seu critério utilizar a apostila impressa ou não. Ela é uma apostila digital, você tem essa opção de imprimir se quiser. O certificado da imersão é um certificado de extensão universitária. Então, assim que você conclui a imersão, você vai receber ele impresso na sua casa, se você é um aluno do Brasil, tá? A gente vai mandar ele na sua casa com um kit super especial, para você celebrar essa conquista com a gente da sua formação aí na imersão, tá? Além disso, nós temos algumas premiações dentro da imersão. Conforme você vai crescendo na consultoria, você vai recebendo uns prêmios na sua casa também. A gente vai celebrar muito as suas conquistas como nosso aluno e como consultor ali na prática, vivendo da consultoria, tá? Você tem acesso à imersão por 12 meses, então se inscreveu hoje, a partir da data da sua inscrição, 12 meses de acesso, que é tempo suficiente para você ver e rever a imersão, baixar todas as ferramentas, participar de todos os treinamentos, tá? Então fique tranquilo que em 12 meses você consegue aprender tudo sobre consultoria e começar a atuar. Então, nesse ano, você vai se inscrever na imersão, você vai começar a colocar em prática, você vai conseguir clientes, você já vai começar a atuar como consultor esse ano. E já vai começar a crescer nessa área. A gente vai estar aqui para te direcionar, te apoiar e sempre ser o seu suporte com suas dúvidas, certo? Se ficou alguma dúvida, a gente vai me perguntando aqui, tá? Qual valor em média o consultor vai cobrar? Emily, não existe valor médio de consultoria, tá? Lembra que você é uma prestadora de serviço? O seu serviço é personalizado para a necessidade do cliente. Então, você precisa entender o que o seu cliente precisa para precificar. Na imersão, a gente ensina isso também, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Pensa comigo, ó, vou dar um exemplo para você. Você vai fazer uma reforma na sua casa. Sua casa tem 40 metros quadrados, dois quartos, uma cozinha, um banheiro, uma sala. E aí você vai fazer uma reforma geral. O pedreiro vai fazer um orçamento para você, certo? Vamos supor que a sua mãe mora numa casa de 100 metros quadrados. Esse mesmo pedreiro vai fazer um orçamento para ela. Você acha que essa reforma vai ficar mais cara ou mais barata? Só pensando no tamanho do estabelecimento ou da casa. Você acha que vai ficar mais cara ou mais barata? Responda aqui para mim o que vocês acham. Por que eu estou fazendo vocês pensarem nisso? Porque na consultoria é assim que funciona. Se a gente tem um cliente que tem uma estrutura mais complexa, ele tem uma equipe maior, e ele tem problemas mais graves, o processo vai ser mais caro. Exatamente. Carla, Caterine, Maria Francisca, exatamente. Tem diferença no valor? Exatamente. Entendeu? Então na consultoria também é assim. Vou te dar um outro exemplo. Vamos supor que você vai oferecer um processo de consultoria para duas lanchonetes. Elas são idênticas, do mesmo tamanho, os mesmos processos, tudo igual. Só que a lanchonete A, ela quer boas práticas. A lanchonete B, que é a ficha técnica, redução de desperdício e treinamentos. Entende? São processos completamente diferentes, com valores diferentes também. Entende? Então só pensando em tamanho, o valor já muda. E pensando em serviços diferentes, o valor muda também. Então não existe média, existe a precificação correta para cada tipo de cliente. E aí você tem que saber precificar. Na imersão, a gente tem um treinamento, dentro da imersão, que chama gestão financeira. Onde a gente vai ensinar você a administrar seus ganhos, fazer orçamento, ter um fluxo de caixa. E mais do que isso, tem uma calculadora para você saber precificar. Você vai colocar o valor do serviço, de acordo com a tabela do seu conselho. Você vai colocar, ou do sindicato, o valor, os custos que você vai ter, que a gente vai te ensinar como faz isso. Você vai colocar a margem de lucro que você quer ter pronto, a calculadora calcula para você. Não é incrível? Então até isso a gente pensou, até nessa facilidade, para que você possa ter mais facilidade mesmo em pensar nos custos, pensar nos valores, e dar uma precificação correta para o seu cliente. Muito personalizado, depende da cidade de cada cliente. Exatamente. Então esqueçam médias. Quanto que um consultor ganha em média, quanto que uma consultoria custa em média. Não existe isso em prestação de serviço. Isso é o mesmo para o advogado, para o psicólogo, para o arquiteto, para o engenheiro, para qualquer prestador de serviço. Para o dentista, para a cabeleireira, para o pedreiro, para o eletricista. Não é só na consultoria que não tem média. Todo prestador de serviço presta um serviço personalizado, para o cliente. Todo prestador de serviço entende a dor do cliente e gera a prestação focando nessa solução que o cliente precisa. Certo? Então a gente entrega aquilo que o cliente realmente está buscando e ele paga o valor justo pelo nosso trabalho. E por isso que é importante você saber calcular. Porque você vai ter que pensar nessas questões do valor base, do custo que você vai ter para realizar o serviço. é igual quando o pedreiro ele pensa na mão de obra e no material. Se você vai numa costureira para fazer uma calça para você, ela vai pensar no material que ela vai precisar, mas a mão de obra dela. Com você é a mesma coisa. Recebi meu certificado hoje, estou super feliz. Muito obrigada, Maria, aqui para a imersão estar sendo essencial para a minha carreira profissional. Obrigada, Cássia. Chegou o seu certificado. Você gostou dos presentes que a gente te mandou? Me fala aqui se você gostou. A gente manda o certificado na casa do aluno com mimos especiais para ele poder usar na consultoria dele. A gente fica muito feliz de celebrar com os nossos alunos essa conquista de finalizar o curso e começar a atuar. Cássia, já começa a aplicar a imersão. Conte comigo, você sabe que pode tirar todas as suas dúvidas com a gente. Estamos aqui para ver você brilhando na consultoria de alimentos, viu? Ó, estou aqui com o Manuel agora lendo. Que legal, arrasou. Em média, se ele perguntar quanto tempo de contrato? Giovana, também não tem média de tempo de contrato, gente. De novo, depende do serviço que ele está contratando. Por exemplo, vocês acham que um processo de implantação de boas práticas numa lanchonete pequenininha aí na rua da sua casa, por ser boas práticas ao mesmo tempo que uma implantação de boas práticas num supermercado? Não é. O supermercado pode levar mais de um ano para implantar boas práticas. Uma lanchonete pode ser seis meses, três meses. Depende de quão grave o problema está lá dentro também. Não é só o tamanho. Só pelo tamanho já vai ser mais rápido. Mas, se tem muitos problemas sérios de estrutura, de processos, de hábitos da equipe, de documentação, vai ser um processo mais longo. Então, depende, gente. Na consultoria, depende. Na consultoria, não. na prestação de serviço de qualquer profissional que preste serviço, depende. É igual eu perguntar para um advogado assim, quanto tempo que vai levar para esse processo se resolver? Depende. Depende do juiz, depende do fórum, depende de a gente organizar todas as documentações. Depende. Ah, se tem recesso, para tudo, tem que esperar voltar o ano. Entende? Depende da outra parte, se ela vai acordar e se resolver ou se ela vai recorrer. Aí, o processo vai rodar mais um tempo. É a mesma coisa, gente. Prestação de serviço não tem tempo médio. Tem o tempo que eu vou passar para aquele cliente, tá? Agora, não vou, não vai ser um tempo igual para todos os clientes, tá? Ângela, eu também ensino sobre os supermercados. na imersão, gente, a gente trabalha com a base na legislação sanitária, eu ensino para vocês meu método de trabalho que eu aplico em todos os meus clientes. Por quê? Quando você tem método, gente, você tem ferramentas que te auxiliam a executar o seu trabalho, certo? Então, você não precisa de uma ferramenta específica para cada cliente. Ai, eu tenho que ter ferramentas específicas para supermercado, ferramentas específicas para lanchonete, ferramentas específicas para padaria. Não precisa quando você tem um bom método de trabalho. Por quê? Porque a legislação é a mesma, entende? A base de implantação de boas práticas é a mesma. Então, da mesma maneira que eu tenho que implantar boas práticas num restaurante, eu tenho que implantar boas práticas num supermercado. A base do meu método, da forma como eu vou realizar o trabalho é a mesma porque vem de uma legislação que é a mesma para todos esses estabelecimentos. Tudo bem? Então, na imersão, eu falo de mais de 20 tipos de estabelecimentos diferentes. Falo de restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, falo de açougue, falo de cafeteria, falo de pizzaria, falo de mais de 20, tá? E nessas aulas, eu falo das principais necessidades, os principais serviços que você pode oferecer e eu ensino esses serviços na imersão, inclusive a implantação das boas práticas. Então, você vai aprender a fazer consultoria e não importa qual cliente você vai fechar. Se você tem um bom método de trabalho, você consegue realizar a consultoria com qualquer cliente. E tendo qualquer dúvida, qualquer desafio, a gente está de prontidão para ser o seu suporte e te ajudar. Tá bom? Até quando vai a inscrição para a imersão? Gente, para você que quer se inscrever, já me avisa aqui no direct para você ser atendido pela nossa equipe e começar a fazer sua inscrição, tá? A gente tem uma quantidade de vagas específicas e a gente, chegando nessa quantidade, a gente encerra. Então, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja hoje. Então, se você realmente tem interesse, já decidiu, faz a sua inscrição, tá? Já começa a estudar, já recebe seu login, sua senha, já vem para o nosso Instagram, já vem interagir com seus colegas, entende? Então, já faz a inscrição, tá? A inscrição está aberta, não importa até quando ela vai. Está aberta, aproveita e faz a sua inscrição, tá? Não fica pensando em quando vai acabar, porque pode ser que acabe amanhã e você perdeu a chance. E eu não tenho previsão de quando vou abrir de novo, tá, gente? Não tenho data, não sei quando e não estou preocupada com isso agora. Minha preocupação é com quem está chegando, eu quero receber meus novos alunos, quero começar os nossos encontros e quero impulsioná-los para que 2024 seja um ano incrível, tá? Por isso, a necessidade de adquirir conhecimentos para organizar a consultoria, exatamente, Jair, exatamente. Por quê? Porque para realizar a consultoria, a gente tem que ter método, tem que ter ferramentas, as planilhas, os checklists, os cartazes educativos, os pops, o manual, as avaliações, os roteiros de treinamentos, os roteiros de dinâmicas, tem tudo na imersão. Pronto! É só baixar e usar, tá? Consultor pode auxiliar estabelecimento com atuações da vigilância sanitária? Com certeza pode, com certeza pode. Pode ajudar o cliente a adequar o que a vigilância cobrou, a elaborar as documentações que a vigilância está cobrando, a realizar os treinamentos que a fiscalização cobra. Na imersão, a gente ensina tudo isso. Como que você implementa as boas práticas na rotina, que é o que a vigilância vai cobrar desse cliente, tá? Para fazer a consultoria, precisa ter curto técnico, qual formação necessária? Karina, você precisa ter uma formação na área de alimentos, tá? E aí você precisa verificar com o seu conselho se essa formação te dá essa atribuição, tá bom? Então, nutricionistas, engenheiros, tecnólogos, cientistas de alimentos, veterinários, gastrólogos, são profissionais, por exemplo, que podem atuar como consultores, tá? Mais alguma dúvida, gente? Sobre como abordar os clientes, né? Como conseguir clientes, que é o tema do nosso encontro hoje, ou sobre a imersão, tá? Eu estou aqui para respondê-los. Como eu disse, as inscrições da imersão estão abertas, você pode se inscrever me chamando aqui que a gente passa as informações para você ou clicando no link da minha bio. É só ir lá onde está essa minha fotinho aqui, né? Aqui embaixo tem um link. É só clicar nesse link que você já consegue se inscrever ou se está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa específica, forma de pagamento, valores, condições, enfim, é só chamar a gente que a gente está aqui para ajudar, tá? Durante a prestação de serviço, apenas aplicamos os métodos os treinamentos para a operação. Exemplo, organizar estoque, apenas ensinamos ou colocamos a mão na massa? Jamila, você, pelo menos a primeira vez que você ensinar, eu acho interessante pôr a mão na massa. Por exemplo, eu vou ensinar a equipe a coletar a amostra. Eu vou ficar só falando. Eu vou coletar a amostra com eles, vou coletar primeiro para eles verem, depois eu coleto com eles para eles fazerem junto comigo e a partir daí eu vou começar a cobrar deles a coleta correta. Entende? organização do estoque. Vamos lá, vamos organizar com eles, vamos pegar os alimentos, vamos limpar as prateleiras com eles, colocar os alimentos nas prateleiras com eles, vamos organizar essas prateleiras, vamos colocar a etiqueta com eles nas prateleiras para cada coisa ter o seu lugar, vamos trabalhar o PVPS, entende? E aí depois que eu treinei ele, ele fez junto comigo, é praticamente um treinamento prático dentro da visita. Aí você fala, organizamos, você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Não, tá tudo certo? Então agora a gente vai começar a cobrar que esse estoque seja mantido dessa maneira, tá? Porque para nós, gente, algumas coisas são óbvias, mas para a equipe isso é algo que eles nunca fizeram, entende? Então é importante mostrar como se faz, como que afere a temperatura de um equipamento ou de um alimento se eles nunca mexeram num termômetro. Aí eu vou começar a cobrar que eles têm que fazer controle de temperatura, mas eu não ensinei ninguém a fazer, entende? Então eu preciso mostrar como faz, tá? Então pelo menos as primeiras vezes ali num treinamento prático, mas inclusive, gente, isso eu também explico na imersão. Treinamento prático, treinamento longo, como que funciona, quando que a gente aplica cada um deles, né? Para que você tenha essa segurança de saber que está fazendo do jeito certo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Gente, eu expliquei no começo desse encontro uma estratégia de abordagem de clientes. O tema da nossa aula é como conseguir clientes. Vocês falaram que esse era o maior desafio de vocês, votaram lá na enquete e eu ensinei uma técnica. Então se o seu desafio é esse, aplica essa técnica e depois me conta como foi, tá? Se o seu desafio é conseguir clientes, eu já ensinei uma técnica. É só aplicar, tá? Fechou o contrato, sabe o que fazer? Não sabe e vem para a imersão. Por quê? Porque não adianta fechar contrato, gente, não saber fazer consultoria, não saber estruturar um processo, não saber fazer um manual, fazer um pop, fazer uma planilha, dar um treinamento, não saber fazer contrato, precificar seu serviço, definir o tempo de duração de um processo. Entende? Então não é só a gente saber, aprender como conseguir clientes. isso é um processo, é uma etapa do seu trabalho. A consultoria é o mais importante você saber. E aí, não sabe, fecha o contrato porque aprendeu a abordar cliente, mas não sabe realizar a consultoria. Então tem que aprender, tá? Tem que aprender a consultoria, aprender o processo e eu estou aqui para te ajudar, para te direcionar, para te apoiar, para te ensinar, tá? E o mais legal da imersão é que além de ser um curso super completo, um curso que realmente vai te preparar do zero com todas as ferramentas, estratégias, direcionamentos, o suporte, você vai ter todos os materiais que eu uso nas minhas consultorias. Eu divido tudo com vocês, todas as ferramentas que eu uso, tá? Eu divido com vocês, as planilhas que eu uso, os pops que eu uso, a estrutura que eu uso para elaborar manual, os cartazes educativos que eu uso, os checklists que eu uso, eu divido tudo com vocês. Vocês são, tem tudo à disposição de vocês, tá? E além disso, o nosso curso é um curso de extensão universitária, gente, reconhecido pelo MEC. A gente correu muito atrás disso para vocês, para vocês terem esse up no currículo de vocês, vocês terem realmente o certificado de extensão universitária. Então, nós estamos muito felizes com essa conquista e de poder proporcionar isso para vocês também, tá? Então, aproveitem que as inscrições estão abertas, como eu disse, não tenho data para fechar e também não tenho data de reabertura, tá? Então, se você quer atuar como consola de alimentos em 2024, sua hora é agora. A melhor condição de pagamento e os melhores bônus estão nessa turma. Então, para quem quer se inscrever na imersão, já me chama no direct para ter todas as informações ou clica no link da minha bio, tá? Para também receber as orientações, ver as informações na nossa página e fazer a sua inscrição. Gente, um ótimo dia, uma ótima semana, que Deus te abençoe, excelentes consultorias, que muitas portas se abram no seu caminho. Te vejo na imersão, tá? Te vai se falando, se tiver dúvida, pode me chamar aqui que eu estou aqui para te ajudar. Tenha um ótimo dia, um bom almoço para você. Até a próxima!